Ao vivo, no motel, no castibério, no breguinho Estava em casa sozinho, fui tomar uma no barzinho E vi o mal que ela me fez, me traiu, me trocou, desfez Eu não tava acreditando, será que ela não beijou por engano Enquanto eu tava trabalhando, você e ela tavam no quarto se pegando assim Tava em casa sozinho, fui tomar uma no barzinho E vi o mal que ela me fez Me traiu, me trocou, desfez Eu não tava acreditando Será que ela não beijou por engano Enquanto eu tava trabalhando Você e ela estavam no quarto se pegando assim Coladinho, coladinho Lucas Tiberio, o pregui Se você não sabe falar inglês Vou lançar a versão em português Pra você entender o que ela me fez Eu dei amor, dei carinho, sempre dei Presentes caros, perfume francês Pra ela me trair e depois me deixar Tô debruçado na mesa de um bar Pra te esquecer e te superar Eu vou ali te esquecer De vez vou arranjar uma rapariga Pra tirar você da minha vida Eu vou ali te esquecer De vez vou arranjar uma rapariga Pra tirar você da minha vida Tô no bregando Tô no bregando Tô no bregando Tô debruçado na mesa de um bar Pra te esquecer Pra te esquecer e te superar Eu vou ali te esquecer De vez vou arranjar uma rapariga De vez vou arranjar uma rapariga Pra tirar você da minha vida Eu vou ali te esquecer De vez vou arranjar uma rapariga Pra tirar você da minha vida Tô no bregando 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 Momentos de amor Ao vivo Tô num motel Com o som no talo Ouvindo músicas Pra namorar Pelado Banho de sais Vinho e cigarro Não foi bastante Foi meia hora de relógio contado Ela se foi, fiquei pra trás Doeu ao vê-la dizer Goodbye Oh, que é ele? Que é ele? Volta pra mim, amor Oh, que é ele? Que é ele? Volta pra mim, amor Portal Tô num motel Com o som no talo Ouvindo músicas Pra namorar Pelado Banho de sais Vinho e cigarro Não foi bastante Foi meia hora de relógio contado Ela se foi, fiquei pra trás Doeu ao vê-la dizer Goodbye Oh, que é ele? Oh, que é ele? Que é ele? Volta pra mim, amor Oh, que é ele? Que é ele? Que é ele? Volta pra mim, amor Ao vivo Músicas pra namorar Pelado Ao vivo no motel Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, nem ser fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que te amo demais, pras noites sozinhas o seu nome eu chamo Baby eu te amo demais, só sei dizer te amo, te amo Baby eu te amo demais, nas noites sozinhas o seu nome eu chamo Baby eu te amo demais, só sei dizer te amo, te amo Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, nem ser fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que te amo demais, pras noites sozinhas o seu nome eu chamo Baby eu te amo demais, só sei dizer te amo, te amo Baby eu te amo demais, pras noites sozinhas o seu nome eu chamo Baby eu te amo demais, pras noites sozinhas o seu nome eu chamo Música Música Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Sonhava, tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia ter a sua culpa e outra metade saudade Junta com a solidão e troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar padruga da fria só a te esperar De noite e de noite e de dia nessa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade e a falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar padruga da fria só a te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor O que meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade e a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Foi amor, pra mim foi amor Foi amor, pra mim foi amor O que meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou Eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade e a falta que você me faz Não mereço essa saudade e a falta que você me faz Não mereço essa saudade e a falta que você me faz Portal do Arrocha Músicas pra namorar meu lado, ao vivo no hotel de Camirão Parece até conto de fadas, mas assim aconteceu Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes Que iluminasse essa hora, pra esse amor eternizar Mas num passe de mágicas, você desapareceu Um eclipse maldito, um encanto se perdeu E o meu coração partido, foi sofrendo, foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada, fria madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinho e louco por você Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinho e louco por você Ah, não consigo te esquecer Ah, apaixonado por você Ah, não consigo te esquecer Ah, apaixonado por você Eu poderia te enganar Menti Fiquei sozinho e louco por você 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 E meu santo errei Esse é o meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Música estranha Ao vivo no motel de Camelot Agora eu sei o que é o mar Eu acredito no amor sim Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou não Por isso não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o sol Só quero seu amor de novo Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tu acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Comodinho, comodinho Eu jamais vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais Te amo demais E não vou deixar Tudo acabar O amor que eu quero sentir Foi você quem trouxe O amor que eu sonhei O amor que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe Ao vivo no motel Música Estrada Moral Pelado Ao vivo no motel Lucas Tiberio O amor que eu sonhei pra mim Não, amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Qual as armas encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Me foge, não me alimenta, não sabes que já me conquistou E agora estou sofrendo, me fere, me risca de amor Me foge, não alimenta, não sabes que já me conquistou E agora estou sofrendo Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir As vezes me pergunto porquê Ah, 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 ah Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair Entre os lábios, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Me diz o que faço Ver você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Portal do Arrocha Sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure um novo amor e siga em frente E sempre tenho que esperar paciente Não permito o outro tocando em ti Renúncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturada E pros meus braços ser amada Ai, é só nós dois Ai, é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair Eu vou cair Em teus lábios Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Eu vou cair 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 Vidas divididas Eu vou cair Eu vou cair Aqui no chão No frio da solidão Quando chega a noite bate aquele desespero Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Obco Eu vou cair Eu vou cair O amor Eu vou cair Como��� Eu vou cair Toda me Eu vou cair Quero hernir ала Eu vou cair Então me Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau